Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia, bom dia! Estava chegando aí. Enquanto estão chegando, eu vou me apresentando. Tem um pessoal novo aí que cobra, sabia? E eu atrasei mesmo, viu, Estela? Eu perdi o horário. Fui de me tarde ontem por causa de outra live. Mas vamos lá. Então é o seguinte, para quem está chegando, para quem não me conhece, volta e meia eu estou vendo uns nomes novos aí. Então, é o seguinte, meu nome é Guilherme Marquezine e aqui eu aproveito os minutinhos que eu normalmente usava para fazer café, para aproveitar e continuar fazendo café e bater o papinho com vocês. E a gente fala sobre algum aspecto do funcionamento do nosso corpo, do metabolismo, alguma coisa relacionada a essas doenças que são muito comuns hoje em dia, né? Então, nem sempre vai ter uma pauta muito fixa. Eu prefiro deixar nesse jeito de bate-papo, entendeu? E meio informal. Inclusive, eu convido sempre, quem colocou em prática e teve resultado, eu convido para conversar. Sempre que vocês vencem a vergonha de vocês, entendeu? E eu sei que não é fácil ligar a câmera assim mesmo para falar, mas enfim. Já conversei com algumas pessoas aí. Então, hoje o assunto vai ser um... Ontem eu fiz uma... Deixei uma caixinha de perguntas aberta nos stories aí do Instagram. E as pessoas vão perguntando, as pessoas vão tirando dúvidas, entendeu? E... E eu achei até engraçado porque o pessoal gosta... Tem algumas pessoas, né? Gostam de aspectos avançados, assim, sabe? Gostam de se aprofundar no assunto e tirar dúvidas bem específicas, entendeu? Uma das dúvidas que apareceu ontem é aquela conversa de... Tudo bem, todo mundo entendeu, a maioria entendeu que você precisa de insulina para digerir, né? Para acabar a digestão e processar carboidratos. Mas aí o pessoal pergunta como é que funciona com proteínas e com gorduras. E... E não é sobre isso que eu quero falar. É... O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Mesmo quando você faz uma dieta muito rica em gorduras... Porque a gordura teoricamente é neutra, ela não chama insulina para ser digerida, para ser processada, entendeu? Então se você fizer uma curva... Sabe que a gente faz a curva glicêmica? Você toma um montão de açúcar e tosa o açúcar no sangue ou então faz a curva insulínica junto, né? E a insulina sobe junto, sobe muito, né? Com a glicose. Se você fizesse uma curva com manteiga, com creme de leite, entendeu? Que são praticamente gordura pura... A curva insulínica não subiria, ela fica praticamente lisa, entendeu? Você não... Isso significa que a gordura tomou o seu caminho, a gordura foi parar no terceiro de pouso, mas não precisou de insulina, entendeu? Ou seja, a gordura consegue ser estocada, ela consegue entrar no seu destino final, independente da ação da insulina. Só que aí entra a parte mais complexa. Uma vez que ela esteja lá dentro, a liberação, ou se você quiser falar de dois jeitos, você manter a gordura lá dentro do tecido de pouso, ou liberá-la pra ser usada como energia, vai ser uma função da insulina, entendeu? Então é meio estranho pensar isso, mas é assim, imagina igual uma bexiga, entendeu? Uma bexiga que encha sozinha, ela encha, ela enche meio, né, passivamente. Se tiver gordura, entra, entendeu? Mas pra mantê-la cheia, tem que ter o dedo da insulina ali segurando. E moral da história, por que que isso é importante? E por que que isso gera uma pegadinha, né, um errozinho ali que volta e meia eu vejo, que eu quero comentar com vocês. Se a pessoa, ela pode tirar todo o carboidrato que ela come da dieta, ela tira tudo, entendeu? Ela faz uma dieta onde só existem proteínas e só existem gorduras. E pensando na insulina, ela pode até carregar na própria gordura, pra dizer que você vai precisar menos ainda da insulina, entendeu? E aí, só que daí a pessoa cai naquela tentação de falar assim, ah, tá bom, o médico me deu a lista do que eu posso comer aqui, entendeu? E tem castanhas, que é gostoso. Tem receitinhas low carb, entendeu? Eu falo, nossa, dá pra fazer pudim, dá pra fazer sorvete, dá pra fazer cupcakes, entendeu? Dá pra fazer, você sabe, né? Aquelas coisas todas que basicamente são creme de leite, ovos, farinha de amêndoa, algum adoçante, mais ou menos chocolate, entendeu? E você faz brigadeiro low carb. Não tem o açúcar, mas tem todo o resto ali. Se a pessoa pega essa lista de comidas que são muito gordurosas e começa a beliscar, come aqui, come ali, come daqui meia hora, um tanto, come daqui, porque é gostoso, gostoso é, entendeu? E a gente vive na fartura. A pessoa não tá comendo por fome, a pessoa não tá comendo, pensando em nutrição, ela tá se divertindo com a comida, entendeu? Ela tá comendo porque é gostoso. O que acontece é o seguinte, ela vai ganhar peso, ela vai ganhar peso, ela vai conseguir engordar sem um pingo de carboidrato. Ela vai manter a sua insulina alta, a síndrome metabólica, lembra? A pressão não cai, o triglicérides não cai, o HDL não sobe, o diabetes não melhora, a síndrome metabólica continua inteira lá. Fala, doutor Guilherme, mas o diabetes não melhora? É, não melhora do jeito que merece, entendeu? Você consegue ter hiperglicemia, por exemplo, eu sei que volta e meia aparecem os representantes da tribo dos carnívoros, hoje eu não vi, parece o nome do pessoal aí, mas volta e meia eles estão aí. A Sônia, o Maurício, o DJ surfista, a Jade Soller, o professor Diego, tem uma moçada aqui que são carnívoros exclusivos, entendeu? É uma vertente da dieta low carb, da dieta cetogênica, o pessoal que tira até o orégano da vida, entendeu? O pessoal tira tudo. E eles vivem, ou Clóvis, olha lá, o Clóvis é outro. O pessoal vive exclusivamente de carne, entendeu? De produtos animais, mas é mais carne, olha lá, a Sônia chegou. Mais carne, um pouco de ovos, um pouco de queijo, mas é basicamente carne, não é isso, Clóvis? Não é assim que vocês fazem? Então tem os representantes dos carnívoros aí, aí tem alguns aí que volta e meia aparecem. Só que o que o pessoal fala nos carnívoros é para comer o suficiente, para matar a fome, para se nutrir, para cobrir as necessidades do seu corpo. E isso é variável para cada um, porque você vai ter atletas, você vai ter sedentários, você vai ter a Sônia que é pequenininha, você vai ter um cara que é grandão. Então, é variável, tá? Mas aí a história, a orientação é você esperar ter fome de novo, e geralmente isso leva um dia. Tem gente que se alimenta uma vez por dia, tem gente que faz duas afeições por dia, entendeu? Se o cara resolve pegar uma carne bem gorda, entendeu? Porque a gordura é importante nessa história. Se o cara resolve pegar uma carne bem gorda e beliscar ela o dia inteiro, entendeu? Pega bolinho de costela, faz uma receitinha, entendeu? Bolinho de costela, sei lá, estou inventando aqui alguma coisa, farinha, farofa de ovo com bacon. Meu, farofa de ovo com bacon eu consigo enxergar a gente beliscando esse negócio o dia inteiro. Farofa de ovo com bacon moidinho, assim, sabe? O pessoal pega torresmo, entendeu? Mói, faz farinha, mistura com o ovinho, faz uma farofa, e passa a comer de colherzinha o dia inteiro. Não tem carboidrato nenhum, dá pra ficar diabético? O pior é que teoricamente dá, entendeu? Então, você pra manter esse adipósito, imagina cada célula de gordura que estoca no terceiro adipósito essa gordura, cada célula dessa tá cheia, porque você tá oferecendo, não só tá oferecendo grande quantidade, mas a toda hora, entendeu? Então, ela vai ficando maior, e quanto maior ela fica, a tendência é esvaziar, mas é a insulina que vai manter esse negócio cheio. E como tá chegando sempre, ela vai, você aumenta a insulina. Eu já vi isso acontecendo. O paciente que faz, o erro costuma ser não com carne, né? Mas o cara belisca queijo, o cara belisca castanhas, azeitona. Azeitona é mais difícil comer quantidade, mas castanha é facinho comer quantidade. E... Qual que era o outro que eu falei? Tô cansado mesmo. Queijo. Queijo eu mesmo conheço. Eu já engordei comendo queijo. Só queijo. Tipo, fica trabalhando aqui e tal, parmesão do lado, e quando você vê, você come 500 ou mais gramas de parmesão por dia, e você engorda, entendeu? Tudo low carb, tudo zero carboidrato, mas você engorda. E se você conseguir comer o suficiente, por tempo suficiente, entendeu? Você não só engorda, adoece também, entendeu? Você começa a chegar no limite do seu tecido de pulso, vai começar a engordar em outros departamentos que não precisa, que não deveria, tipo, abdômen visceral, etc. E vai adoecer, entendeu? Então, perceba que a grande encrenca, talvez esse raciocínio, né? Deixo mais claro pra vocês que tem uma mudança de qualidade da alimentação que foi fundamental pra que a gente comesse diferente, entendeu? Pensando no passado. No passado, ninguém tinha acesso a tanta comida e a tanta opção assim. Então, é difícil exagerar. Você fala assim, ah, mas eu comia arroz, né? Minha avó comia mandioca a vida inteira. Eu falo, é verdade, mas quanta, entendeu? E mesmo que ela quisesse comer porque é gostoso, geralmente não se tinha essa opção no passado. Enfim, é possível, assim, você ter disfunção metabólica comendo cetogênico, comendo very low carb, assim, sabe? É possível, inclusive, fazer isso com uma dieta carnívora, tá? É mais difícil agora, isso que eu ia falar, né? Pensa só na diferença. Na diferença, no mecanismo mental mesmo, na sensação de fome, saciedade, etc e tal. Pensa qual é mais fácil. Imagina que você vai querer exagerar com costela, que é uma carne gorda, entendeu? E você vai ter que comer 100 gramas de costela 8 vezes por dia, quase de hora em hora, comer bastante, entendeu? Você vai conseguir engordar, você vai conseguir criar uma encrenca. Só não é muito natural fazer isso, entendeu? Só não é muito natural, porque junto com aquele monte de gordura, tem muita proteína também. E costela não te deixa... Não é impossível, tá entendendo? Não é impossível, mas não é muito normal a pessoa se sentir impelida a beliscar costela ou alguma coisa parecida o dia inteiro, entendeu? Troca o mesmo tanto de calorias por bolo de chocolate. Você percebe que é muito mais fácil criar um exagero ali, entendeu? Você não tem a sensação de ansiedade. Embora a costela seja gostosa, o bolo tem um paladar que te leva a comer mais... Se você pegar 100 pessoas com um bolo grande em cima da mesa e fecha a sala com a câmera ligada, você provavelmente vai ver que 90 exageram com o bolo de chocolate. Mas nem tantos exageram com carne. Então o jeito de comer tende a ser bastante diferente. O que não quer dizer que seja impossível, entendeu? Você pegar uma pessoa distorcida do ponto de vista do porquê ela come, e esses caras existem, viu? Você pegar uma pessoa que distorceu os motivos que os levam a comer, e a pessoa come porque tem, come porque é gostoso, come porque tá na hora, entendeu? Ela faz uma dieta cetogênica, ela faz uma dieta carnívora, ela faz uma dieta very low carb, entendeu? Que teoricamente era a solução pro problema dela, mas ela continua com a quantidade de 3 em 3 horas, não perde peso, não melhora, não cai a insulina. Esse daí eu já vi acontecer. Com carne eu nunca vi não, mas com queijo e coisa eu já vi. Então, esse eu acho que é uma dica importante aí. Esse é um aspecto importante da gente ter em mente, entendeu? E é interessante como a gente chegou num ponto hoje, é muito legal, é muito interessante de ver. A gente chegou num ponto hoje que as pessoas têm medo de passar fome. Existe um pavor, a gente come preventivamente. Existe um pavor com fome como se fosse a morte em pessoa, entendeu? E, cara, eu volto e meio, eu tento passar fome de propósito, só pra lembrar como é que é, entendeu? Porque não tem problema nenhum passar uma fominha, não é o fim do mundo, entendeu? E aí sim você vai ter certeza, primeiro que você vai lembrar o que é ter fome. Você precisa lembrar isso, entendeu? Porque deve fazer décadas que você não tem a chance de passar fome. Então, se você não esperar a fome chegar, como é que você vai saber que o seu corpo tá achando que é hora de comer? Porque a convenção social que almoço é meio-dia, não é o seu corpo que decidiu isso, foi a gente. É o horário comercial que decidiu isso. Mas a hora que você vai ter fome, é interessante ver. Enfim, é uma coisa que eu, pessoalmente, volta e meia, não é todo dia, não. Mas volta e meia, eu fico pensando assim, né? Falo, pô, mas baseado no que eu comi na última vez, quando será que meu corpo vai precisar comer alguma coisa? Entendeu? Enfim, provavelmente demora bem mais do que a gente imagina, né? Porque a gente tá... A gente foi treinado a comer antes que a fome apareça. A gente tem que prevenir a fome. E, enfim, é por baseado nisso, esses erros acontecem. Baseado nisso, as pessoas começam a comer porque tem, começam a comer porque é gostoso, começam a comer porque deu a hora, e não andam e não melhoram no ritmo que poderiam, entendeu? Então... A grande verdade é a seguinte, em resumo aqui, ó, na minha cabeça, né? O que tá... Do jeito que eu tô entendendo a coisa hoje, é o seguinte. O antídoto... O antídoto pra síndrome metabólica é o jejum. É ficar sem comer. Entendeu? Porque o comer se tornou uma grande excursão glicênica e insulínica. Porque a gente mudou demais o cardápio. Pra... Pra você não ter que fazer um negócio que seria considerado radical demais, que é... Jejuar de verdade, a gente inventou uma dieta low carb, que você faz um jejum metabólico. Você não faz um jejum absoluto de calorias, entendeu? Você faz um jejum metabólico. Você come, mas finge que não tem insulina, e você finge que não comeu. O corpo meio que é enganado, entendeu? Continua entrando calorias, mas não tem a resposta hormonal. E se for numa quantidade razoável, razoável, olha, que é bem flexível. É mais do que você costuma comer normalmente, em termos calóricos. O metabolismo... A queima aumenta. E todo mundo percebe isso. Você come muito bem. É... Aí você consegue... Aí... Porque também vamos combinar, né? Que jejum absoluto não é um plano pro longo prazo. Jejum absoluto é um plano pra um dia, dois, no máximo, entendeu? Pra maior parte das pessoas nem isso. Então você precisa realmente ter essa adaptação da dieta cetogênica, por exemplo, que vai te permitir viver, assim, né? Eu... Fora as derrapadas aí que acontecem com as crianças, com a sobremesa, com as coisas, eu vivo cetogênico há anos, entendeu? Eu acho que é muito... Muito factível. Eu não abro mão. Eu prefiro hoje. Hoje eu percebo que é mais vantajoso viver cetótico do que comendo arroz. Entendeu? Eu me sinto melhor. Eu rendo melhor. Mas... Deu pra entender a pegadinha? A gente... A gente tem que tomar cuidado com essas generalizações e com a perversão do apetite, entendeu? Perversão do apetite. O apetite foi feito pra matar fome. E a gente não dá chance mais de ter fome, não. A gente tá comendo antes de ter fome. E a gente tem receio de ter fome. Então, a minha dica pra vocês... É vocês escolherem uma situação que seja socialmente melhor. Pra mim, por exemplo, a limitação é almoçar com os filhos. É querer participar do jantar, entendeu? O meu plano era fazer uma refeição por dia. Não consigo porque eu não quero pagar de louco, entendeu? Pra família e tudo mais. Mas escolha um momento melhor pra vocês, entendeu? E paga pra ver. Paga pra ver o que é ter fome de novo. Deve fazer tempo que você não faz isso, entendeu? E vê. Vê porque você provavelmente vai surpreender. Se você estiver numa dieta de baixo carbidato principalmente, Você provavelmente vai ficar surpreso como que a fome vem numa ondinha E a gente acha que ela vai piorar, 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 piorar E te matar de fome, entendeu? Não. Ela vem numa ondinha e vai. E ó, sabe o quanto tempo demora pra voltar? Horas e horas e horas e horas. Mas muitas horas. Muitas horas. Quem já fez... Quem brinca, quem experimenta com o jejum intermitente sabe disso. Fazer jejum vai ficando cada vez mais fácil, entendeu? E na verdade a armadilha é você não passar do ponto, entendeu? E começar a fazer jejum de dois dias, três vezes por semana, duas vezes por semana. Porque não é sofrido. É bem mais fácil. Isso sempre me surpreende, entendeu? O meu recorde não é recorde pra competir com ninguém, entendeu? Mas eu já fiz três dias, duas vezes. Longe uma da outra. Três dias só pra testar. Eu tava fascinado com isso, entendeu? Tava achando incrível que era possível ficar três dias sem comer, sem fome. E aí você já começa a fazer plano. Não, agora eu vou fazer cinco. Agora eu vou fazer... Aí você pensa. A gente fala assim, minha barra é pra quê? Entendeu? Não... Desistir, assim. Não sei se... Talvez um dia eu faça pra experiência, assim. Sabe? É uma ferramenta poderosa, uma ferramenta importante, mas eu acho que um bom jeito é só pra você perder o medo de passar fome. Você vai ver que não é tanto assim. E você vai lá e espera a sua fome chegar. E marca no relógio lá quanto tempo leva. Sem competição com ninguém, entendeu? Porque é um... É interessante de ver como o nosso corpo é preparado pra cada porrada que a gente nem sabe. Entendeu? É preparado pra vida dura, entendeu? E a gente, na verdade, tá vivendo aqui a pão de ló. A gente tá um... Bom, vou te falar, viu? Em vários aspectos a gente tá bem frouxo. Entendeu? A gente acredita que não dá conta do recado. Só que a máquina de fábrica, ela vem pronta pra vida louca. Ela vem pronta pra guerra. Se for pra ficar sem comer, ela fica sem comer. Se for pra comer pouco, come pouco. Se for pra comer pedra, ela come pedra. Entendeu? E a gente fica aqui achando que tem isso, tem aquilo. A máquina é poderosíssima. Entendeu? Então, é mais pra gente lembrar do que a gente é capaz. Que eu tô propondo essa experiência pra vocês. Entendeu? Quem aqui já fez jejum de 16 horas? O famoso 16 por 8. Entendeu? 16 por 8 é o meu padrão do dia a dia. Tá? Como eu pulo o café da manhã, o meu café da manhã eu tomo com vocês. Aqui é o meu café preto. Entendeu? Então, 16 por 8, 17, 18, dependendo do horário. Entendeu? Quem já fez? Essa é uma... A primeira etapa é 12 horas, né? 12 horas é jantar cedo e acordar pra tomar café da manhã. Com o tempo, você tenta tirar o café da manhã e ver se dá. Mas, a partir daí, pra quem quiser conhecer um pouco mais a máquina, você tenta ir pra 24 uma vez na semana. Só pra ver. Entendeu? Na segunda-feira que eu faço live na hora do almoço, quase sempre. O padrão é o seguinte. O padrão é você... Eu. Eu, né? Eu almoço no domingo e quase sempre no domingo tem alguma carne em algum lugar. Então, pode ser um churrasco, pode ser um restaurante, pode ser alguma coisa, mas vai ser mais carregado na carne. O típico é churrascão. E aí, o que acontece? Nem que eu quisesse... Primeiro que eu já ia um almoço mais tarde um pouco, entendeu? Nem que eu quisesse, eu ia ter coragem de jantar no domingo. Porque você comeu meio porco. Comeu um bom tanto de porquinho, de... Sei lá, de costela na hora do almoço de domingo e no jantar, meu. Você tá sossegado. Sua vida tá em paz, entendeu? Chega segunda-feira no dia seguinte e eu não tomo café da manhã. E eu iria pro almoço fechar 24 horas. Mas nessa hora eu tô fazendo live com vocês. Entendeu? E como eu emendo o consultório da manhã com o da tarde, tem a live ali e eu não consigo comer nada. E eu não faço questão também, porque não me dá fome. Então toda segunda-feira eu faço 30 horas, porque vai pro jantar, entendeu? E parece que quanto mais tempo passa, menos fome. Você tem mais ligado, mais arregalado, com o zóio arregalado, assim, de adrenalina. Eu entendo que é adrenalina. Porque você não cansa, você fica empolgado, você trabalha gostoso, entendeu? Você é hack, entendeu? Eu acho que é doping. Eu brinco com as pessoas que é doping. Jejum intermitente é doping. Você rende melhor do que quem tá perto porque você manipula a máquina, entendeu? Bem legal. Mas é claro que eu tô brincando. Você não tá competindo com ninguém, entendeu? Mas é só um jeito de você render mais no seu dia de um jeito prático, entendeu? Sem falar que eu ainda converso com vocês na hora do almoço, que é uma hora que eu estaria lá só comendo, entendeu? Enfim, agora, tem o lado ruim também, né? Porque tem pessoas que vão brincar de fazer jejum, especialmente no começo, né? E elas sentem o baque, porque essa adrenalina aí, esses hormônios que mobilizam gordura, especialmente as catecolaminas, né? A noradrenalina, a adrenalina. Eles deixam a pessoa... Eu já vi gente que fez crise de pânico, entendeu? A pessoa já é angustiada, ela já é ansiosa, vem essa adrenalina aí e dá um... Dá um... Dá um tranco nela, entendeu? Então, ela se sente paniquenta. Ela sente que começa a palpitar demais. Ela estranha aquela situação e fica angustiada, entendeu? Então, os ansiosos, às vezes, não se dão tão bem com essa radicalidade de jejum longo. Treinar em jejum, que é uma coisa que o pessoal faz, entendeu? Então, assim... Por isso que eu falo pra... Eu falo pra ir devagar, entendeu? Pra ir devagar. Pra... Pra... Não... 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 Começa a brincar de fazer 20, 30 horas de cara. Você vai progredindo lentamente pra você sentir como é que você reage, entendeu? E a queixa mais comum que eu vejo é de insônia. Quem tem tendência à insônia, vai dormir fazendo jejum longo e... E não consegue dormir, entendeu? Eu acredito que também é por causa de adenalina. Você fica ligadão. E eu lembro muito bem, muito bem. Mas, olha, é porque me impressionou demais. Quando eu comecei a fazer uma dieta bem rigorosa, eu não lembro agora se ela... Porque eu já passei por uma época de carnívora, né? E eu não lembro... Eu acho que era no começo, quando eu fiz cetose mesmo. E eu não tinha... Nunca tive problema pra dormir, entendeu? Eu durmo bem. Mas eu comecei a cair da cama 5 da manhã sozinho, entendeu? Eu comecei a dormir pouco. E... E com uma disposição louca assim, sabe? Pena que durou pouco. Hoje em dia eu não tô acordando tão gostoso assim mais não. Então, apesar de estar provavelmente cetótico a maior parte do tempo. Mas, é... Pra algumas pessoas, eu chego a recomendar que ela pegue meia frutinha. Que ela pegue um copo de leite, entendeu? Pra tomar antes de dormir. Justamente pra... Não pra quebrar cetose, mas pra reduzir a intensidade dela, entendeu? E a pessoa percebe que um carboidratozinho esse aí que vocês tão falando que carboidrato dá sono, entendeu? Você usa o carboidrato como um sonífero. Troca o Rivotril por uma meia banana. Pior que funciona, entendeu? Mas, do ponto de vista metabólico, você precisa só tomar cuidado que o seu sonífero, entendeu? Não vá te piorar o diabetes, por exemplo. Então, tem esse joguinho pra fazer. Tem que ser uma quantidade pequena. O papo fluiu hoje, hein? Beleza, gente? Gente, obrigado pela audiência. Obrigado por participarem. Espero que tenha sido proveitoso aí. Que tenha dado pra entender um capítulozinho a mais, né? A gente vai conhecendo, vai aprofundando aí no conhecimento do organismo. E daí cada um toma o seu rumo, entendeu? Cada um acha o seu jeito. Não é pra todo mundo, não é pra fazer tudo igual, não é pra nada, mas uma coisa é universal, eu tenho a impressão, sabe? Uma coisa é universal. Um dos piores erros que você pode fazer é comer sem necessidade. No nosso ambiente hoje, entendeu? Com essa riqueza, essa fartura que a gente tem, cercado de bolachinha e não sei o que. E mesmo que você troque a bolachinha por amêndoas, entendeu? Você vai beliscar toda hora e não vai ser bom pra você também. Fechado? Vamos lá, ainda falta sexta-feira. Vamos pro dia. Obrigado, gente. Um abraço. Vou desligar aqui. Tchau, tchau.